Para boas pessoal, hoje neste vídeo vou-vos a mostrar aqui a minha coleção de videocassetes. Isto aqui pode ser dica para aqueles que... Para as pessoas que tenham filhos e vivam perto de uma casa de antiguidade e que tenham bons leitores de vegaia-se a funcionar e conheçam-se o sítio onde tenha cassetes. Vou-vos dar aqui algumas dicas. Aqui está uma parte das cassetes que tenho. Ali no armário está o resto. Mas isso só para o próximo vídeo. Então vamos começar aqui. Temos aqui o Tommy Jerry. É só rir. Tem bons episódios como jogo explosivo, duelo de cabalheiros, pobres gatos, amor de predição, cachinho da paz e pequeno patinho. Isto aqui é bem porreiro para rir. Como é que é? Marco Polo. Esta foi a minha primeira cassete que eu tive. Na próxima, Heidi, uma visita à casa da Abó, mais o marco, o talento da Violeta. Dois dos grandes desenhos animados que marcaram a infância a muita gente. Nós temos aqui a cassete da Abelha Maia. A primeira aventura. Esta é a primeira cassete. Como também temos aqui a segunda. Dois. A três. Magnífica viagem. A quatro. Na primavera. E a quinta. No caminho do sonho. No continho do sonho, aliás. E quem tiver estas cinco cassetes, bem pode ver assim de lado. Junto as cinco cassetes e ver. A palavra Abelha Maia é da primeira até a quinta cassete. Só há cinco. Por isso eu tenho a coleção toda. A cindurela da Ro Phillips. Isto é uma das cassetes de curta duração. Em duração de uma hora. Aqui temos também a outra do Porky Pig. O famoso porco da Warner Brothers. Também tem aqui a do Daffy Deck. O pato mais palerma que existe. No mundo do desenho animado. Mas tinha para aqui mais uma outra. Da Mary Melodies. Vamos continuar então. Aqui com Marco. A caminho da Argentina. Já vi as cassetes todas. Mas só tenho esta. Um grande desíduo da TV agora em vídeo. Temos também agora aqui. Cante com a Disney. O Corcunda de Notre Dame. Eu pensava que isto era um filme. Um outro filme de Corcunda de Notre Dame. Mas não. Mas isto também é uma cassete com. A música principal. De alguns filmes da Disney. Inclui Toy Story. O Corcunda de Notre Dame. A Pequena Sereia. E muito mais. Aqui temos aqui. A minha primeira cassete da Rua Sésame. Aquela Rua Sésame. Foi aquela série que também. Marcou muita gente na sua infância. Infância, adolescência. E agora também. Em adultos. Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos. Isto é uma. Isto é uma cassete. Tipo um Best Of. Não é só o Best Of. Três Porquinhos. Os Três Porquinhos só tem um episódio. O resto é tipo um Best Of da Disney. Os Três Porquinhos. Tem episódios como. O Patinho Feio. Deve-se fazer o bem. Os Três Porquinhos. A Tartaruga e a Lebre. Os Três Gatinhos Órfãos. O Primo do Interior. E o Velho Moinho. Aqui está. Uma aventura. Do Tweety. Do Tweety. A aventura à volta do mundo. O Gato Silvestre. A tentar fazer tudo. Para que o Tweety não dê a volta. É uma aventura espetacular. Um grande filme. Agora aqui está. Aladino. 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 E a Lâmpada Mágica. Este já é um dos mais raros filmes que há. Mas agora estão aqui. As Super Estrelas da Animação. Da Warner Brothers. Uma delas é o Speedy Gonzales. O Rato Mais Rápido del Merco. Mais Rápido del Merco. Aí está. O famoso. A famosa dupla. Tommy e Jerry. Silêncio por favor. Isto aqui também é um. É um. É um. São episódios. Tommy e Jerry. Silêncio por favor. Temos agora aqui o Eggas o baterista da Rua Sésamo. Muito interessante. Especialmente na parte. Que o Eggas toca na bateria. Aqui mais uma cassete de duplo episódio. Um de D'Arta Khan e os três mescalteiros. D'Arta Khan apaixonado e também da melhor série de desenho animado que já vi. A Volta ao Mundo de Willy Fog. A Tempestade no Mar da China. Já vi algumas séries desenhos animados e ando a rever. Há muitas maneiras para rever. Há muitas maneiras para rever. Tanto como online na internet. Que eu já não tenho o leitor de cassetes. E a EDI a partida. Onde está a Mãezinha. Mais um duplo episódio. Engraçado nas partes de trás. Destas cassetes AIDI e MARCO. A imagem de trás é sempre da montanha da AIDI. Nós temos aqui também a primeira cassete. Uma cassete do MARCO. Acho que esta é oficialmente a primeira. Tem ali o número 1. Mas já não me lembro bem. Deixem-me só. Onde é que está a dominar. Está aqui. Ora bem. Aqui dentro tem mais dicas de cassetes. Não. Aquela não é oficialmente a primeira. Mas é a primeira na mesma. É engraçado. Entre estas cassetes ter imagens de outras. O amor de João Esquecido. A Rua Sésamo. Já está bem para quem gosta de rir. Aqui está o Mr. Bean. Mr. Bean vai à cidade. A paragem de autocarro. Agora aqui um espetacular filme. Batalha de Gigantes. Uma obra totalmente restaurada. O Rei Leão. Simba, o Rei Leão. Isto é da série. Só que esta cassete não está dobrada em português de Portugal. Está em português do Brasil. Agora aqui. E.T. O Extraterrestre. Isto é um filme legendado. Agora também há opção. Também há com dublagem em português de Portugal. No DVD. Do filme. E o Smith Sam. Também é uma das outras super estrelas da animação. Ele quer sempre apanhar o coelho. Ou o pato. Mas pronto. Ele é mais o coelho. Aqui está um clássico. Willy Fog. Volta ao Mundo em 80 dias. O filme. Eu prefiro mais ver a série. O filme não retrata assim tanto todas as passagens. A lenda do Tarzá. Isto é espetacular. Espero qualquer dia ter um. Ter um leitor de casa. Espero um dia ter um leitor de cassetes. Mais um gravador de DVD. Para pôr estas cassetes. Todas a gravar para DVD. Agora temos aqui os filmes da Aidy. Isto é aqui. Todos os filmes da Aidy. O primeiro de todos. Aidy a caminho dos Alpes. Aidy o novo amigo. Aqui está Aidy e Pedro nos Alpes. Aidy na cidade. Aidy e Clara uma nova amizade. Também Aidy de volta à montanha. E Aidy e Clara um milagre. Mais uma vez tenho uma coleção. Também da série completa. Em cassetes da Aidy. Aqui uma bela dupla. Bip Bip e Coyote. Em duas cassetes. Gosto muito. É um dos meus favoritos da Warner Bros. Também claro inclui Tommy e Jerry. Bugs Bunny e Silvestre. O Tweety e o Duffy Duck. E o Speedy Gonzales. Agora aqui Donald e a companhia. Esta aqui é uma cassete toda dedicada mais ao Donald. Excepto de alguns episódios. Aqui está uma dupla de cassetes do Pateta. Aí está radicalmente Pateta. E Pateta o filme. O que é que temos aqui mais? Pinóquio. Pinóquio. O filme do Pinóquio. Aposto que muitos vocês já estão desse lado a dizer. Este é que era um ótimo tempo ver estas cassetes. A Bela Adormecida. Acho que só ouvi uma vez o filme. Nunca mais liguei. Festival Mickey. Uma cassete também acho que é muito dedicada ao Mickey. Ao Mickey e ao Pluto. O Corcunda Notre Dame 2. Eu tenho aí o Corcunda Notre Dame 1. Este aqui é o 2. É a versão original legenda em português. E o 1 que eu tenho é em português. Também tenho este em DVD. Com a opção na versão portuguesa. Pinóquio. Serilhos divertidos. Gostava de ter mais cassetes. Da marca Prize Video. Cassetes ou seja de Pinóquio. Ora bem. Esta aqui mais uma da Rua Sésamo. Eggas e o Patinho a festejar. Quero passar aqui para as de cima. Antes de passar para aquelas de infância. Começar aqui com a dupla de Tommy Jerry 2. Está excelente. Cacete. Excelentes episódios. Especialmente o Gato de Sábado à Noite. Noite de Prezo a Quebre. Bruxa Voadora. E muito mais. Bugs Bunny 2. Tem uma excelente diversão. Grandes episódios. O que eu mais gosto é... Bugsy e Mugsy. Também gosto daquele que é... Pé de Coelho. Com... Que é com um coiote. Silvestre e Tweety. Gosto de todos os episódios destes dois. É mesmo espetacular. Mesmo sempre o mesmo gato para apanhar. Para ver se apanha o pequeno pássaro. Um pequeno Tweety. Também outro que gosto de todos os episódios. O Duffy Deck. O grande Duffy. Sempre com as suas asneiras. Gosto muito. Agora temos aqui... Vou passar a esta. A Pesadelo do Ferrão. Foi a última K7 da Rua Sésimo que comprei. Agora temos aqui Bugs Bunny. A primeira K7. A primeira K7 Bugs Bunny que eu tive. Espetáculo. Espetacular. Duas K7. Espetes. Agora aqui o Speedy Gonzales. A única K7 que eu tenho dele. Aliás não é a única esta. Também já... Ou seja, já viram há pouco. Mas esta é a única com um best of. E aqui... Um dos melhores programas que a TVI já teve. O Bantatune. Já cheguei a ter os dois CDs lançados por eles. Infelizmente agora já não os tenho. Aqui está a K7. O Bantatune. Agora vamos à parte... Aquela parte que me marcou mais quando era criança. Antes de entrar para a escola. Bom, Jardim da Celeste. Cores. Certeza que muitos lembram-se destas personagens. E agora então... E estes. Se lembram-se de que eles vêm-se lembrar destes. Estela Tubbies. E aqui está 3K. Pronto. E aqui estão as primeiras 3 K7 dos Estela Tubbies que eu comprei. Vieram as três juntas na mesma caixa. Dança com os Estela Tubbies. Aqui estão os Estela Tubbies e o Feliz Natal dos Estela Tubbies. Bom, e é tudo por agora. O próximo vídeo é das K7. Tanto de animação como de ação que estejam guardadas. Subscrevam o canal. Tchau.